Transposição do São Francisco. Era para ter acabado em 2010, no seu governo. Passou para 2012, governo Dilma. Só que o Brasil vivia uma explosão de corrupção. O senhor negou água para os seus irmãos nordestinos. Eu fui lá com o Rogério Marinho, que agora se elegeu senador pelo Rio Grande do Norte. O povo reconheceu o trabalho dele. O senhor fez, na verdade, uma obra que não chegava a lugar nenhum. Pegamos uma obra parada há quase 10 anos. É pior uma obra parada há quase 10 anos do que começar uma obra. O senhor desviou, sim, foi muito dinheiro para a corrupção. Tudo tinha corrupção no seu governo, tudo. O senhor negou água para o nordestino. Eu levei água com a Transposição e com o Rogério Marinho. E, mais ainda, o Exército tem trabalhado muito no Nordeste para cavar poços para essas pessoas que ficaram longe desses córregos enormes que a água do São Francisco. Então, o senhor realmente maltratou. Devia ser prioridade total tua. Prioridade número um e não zero. Prioridade número um. E não fez isso. Negou a água para o povo nordestino. O senhor realmente é uma pessoa fantástica em falar em vergonha nacional. Olha, eu vou contar uma coisa. Se tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. Porque levou... Eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. Da mesma forma que ele fala que fez referrovia. Da mesma forma que fez um 63%. Tudo feito pelo governo do PT. Mais de 80% das obras feitas. E ele vai lá, termina. Quando eu tomei posse, em 2003, do Fernando Henrique Cardoso, estava fazendo uma ponte lá de Vida Minas, com Mato Grosso. Eu fui lá inaugurar e fiz justiça ao Fernando Henrique Cardoso. Diz que era dele. Você poderia, pelo menos, ter sensatez de continuar agora falando, gente, eu quero dizer que essa obra aqui é do presidente Lula. Ele foi mais competente que eu. Ele fez a obra. Sabe? Eu só vou aqui dar um impurzinho para acabar esse pedacinho que está faltando. Mas dizer que foi sua... Você acha que alguém acredita? Você acha que o nordestino que está vendo a gente na televisão acredita que foi você que levou água? Que você que fez ferrovia? Não tem um projeto seu? Se o senhor fez 86% das obras no seu governo... 88. Parabéns. 88, 88. Dilma ficou mais meia dúzia anos. Não terminou os 12 que faltavam? Se o senhor mandava no governo Dilma? Quem está mentindo? Por que em seis anos não concluiu, já que faltava apenas 12%? Quando o senhor fala em BR-163, não inventa. Faltavam 50 quilômetros. Essa é a BR que passa lá pelo Pará. Quando assumimos o Tarcísio, em seis meses, com o Exército Brasileiro, fez essa obra. Que passou pelo seu governo, por Dilma, 14 anos e esses 50 quilômetros foi esquecido. Ou seja, não fale em infraestrutura e não fale em água para o Nordeste sem ter o mínimo de conhecimento. O senhor deve se lembrar muito bem. É do desviado em dinheiro e não em água para o Nordeste. O Tarcísio aprendeu trabalhando com a Dilma, porque o Tarcísio foi no PAC com a Dilma que ele aprendeu a fazer essas obras. Ele trabalhou com a Dilma, não sei se vocês sabem. Ele foi no PAC quando a Dilma era presidente da República. O dado concreto, Bolsonaro, é o seguinte. O dado concreto é que, no nosso governo, nós fizemos a maior política de infraestrutura que esse país já conheceu. Maior, maior. Talvez eu tenha perdido do Geisel quando ele fez o pró-álcool nos anos 75. Porque nós fizemos a maior quantidade de obra de infraestrutura que esse país já conheceu. geramos muito emprego, muito, mas muito emprego de carteira profissional vacinada, coisa que V. Exª não faz. O senhor fala muito. Na verdade, nada fez. O Tarcísio, sim, trabalhou, mas ele não era dono da caneta, ele não era dono do recurso. Fez o possível. E, quando foi trabalhar comigo, ele sentiu-se como a pessoa mais útil do mundo. E, o que foi verdade, concluiu obras por todo o Brasil. Se, em vez de ter ministro, como o senhor teve no passado, quase todos presos, tivesse pessoa da linha do Tarcísio na frente, muitas obras seriam feitas, sim. Então, a grande verdade, o senhor não fez nada pelo Brasil, a não ser transpor dinheiro público para o seu bolso e dos seus amigos.